Sejam muito bem-vindos ao Mundial de Clubes de uma forma diferente. Não é com bola rolando e sim na disputa de pênaltis. Temos as semifinais agora entre Flamengo vs Al-Ilau. Na sequência, Al-Ali e Real Madrid ainda teremos a decisão. Já deixa aí nos comentários quem vocês acham que será o grande campeão tanto aqui no nosso Simulation Máquina vs Máquina quanto na vida real. Será o Flamengo? Será o Real Madrid? Será o Al-Ilau? O que será que vai acontecer? Deitando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E sem muita enrolação, jovem, bora pro vídeo! Vamos lá então, rapaziada! Lembrando sempre que é Máquina vs Máquina, eu não controlo nenhuma das duas equipes. E tá preparado ali o Pedroca. Pedro vai ser o primeiro a bater pelo Flamengo. Goleirão do Al-Ilau já posicionado, expectativa da torcida. Galera rubro-negra também tem presença aí no estádio. Olha só, vem o Pedro. Vai bater de perna à direita, Mohamed no gol! Cobrança perfeita. Deslocou o goleiro e tirou onda, né? Quem bate agora pro Al-Ilau é ex-jogador do Flamengo. O Misha, o motorzinho, vai Misha, é o... O Santos esperou o chute pra saltar, mano. Chegou um pouco atrasado, mas quase defende. Aí o cara que não costuma perder pênaltis. Gabi, Gabi, gol! Com a número 10, ele converte. 2x1 pro Flamengo. André Carrilho é o 19 do Al-Ilau. Bateu no canto direito. O Santos buscou. Canto direito do goleirão. Defesa do Flamengo, vantagem rubro-negra. Aí o ídolo Arrascaeta também converte. Tá maneiro, hein, mano? Essa disputa tá insana. Flamengo já abriu uma vantagem. Se o camisa 17 aí do Al-Ilau perder, a vaca praticamente vai pro brejo, pro time, hein? O Marega, ele na batida é o capitão do time Santos! Sensacional o goleiro rubro-negro. Pegou uma bola aqui e arralta, mano. Um chute forte. E o Everson Ribeiro, com a braçadeira de capitão, tem a responsa de levar o Flamengo a mais uma final de Mundial de Clubes. Será que ele bate bem nessa canhota? Bateu fraquinho. O goleiro do Al-Ilau defende. E o time ainda sonha, né? Respira por aparelhos, mas tem condição de reverter o placar. E tem que fazer, né? Se perder, já era. Vem o camisa 7. Que isso! Recuou pro Santos, rapaziada. Fim de papo. Flamengo vai à decisão do Mundial. Agora vamos ver quem será o adversário. Al-Ali versus Real Madrid. Tivemos uma desistência de última hora. O time do Al-Ali, não sei o que aconteceu. Ficaram com medo do Real Madrid, sei lá, mas colocaram o Al-Nars no lugar deles. O time do Cristiano Ronaldo, que inclusive tá aí pra cobrar os pênaltis. Mas quem começa, rapaziada, é o Vini Malvadeza pro time Raulá Madrid. Vai o Vini. Na direita bateu e perdeu. Mano do céu, o Real Madrid começa mal. Desperdiça o primeiro pênalti. E vamos aí com o Al-Nars. É o camisa 30. Ele vem pra bola. Olhou o Cortuá gigantão ali. É difícil de passar, sinceramente. Cortuá tem dois metros, cara. É gigante. Aí o Rodrigo perdeu o pênalti na Copa do Mundo. Mas aqui no Mundial ele não desperdiça. Começa bem o time do Real agora. Mais ou menos, né? Perdeu o primeiro. Aí o Talisca bate forte. E o Cortuá, impressionantemente, acerta, faz a defesa. Terceiro pênalti pro Real Madrid. Vem o Benzema. Cobrança perfeita. Agora vai ficar ruim pro Al-Nars, hein? Cristiano Ronaldo. Olha só o robôzão. Ele vem pra enfrentar seu ex-clube. E ele vai bater o pênalti. O capitão do Al-Nars prepara aí a direitaça. E converte o primeiro pra não ficar feio, né? Tá de boa ali. Três, três pro Real Cobranças. Três pro Al-Nars. Dá dois a um no placar. E o Mendy é o quarto a cobrar. Que isso? É de outro planeta esse goleiro, né? Pegar uma bola no ângulo. Um chutaço forte. Ele é de outro planeta. Aí vem o Camisa 10. O Cortuá foi nela. Mas o Gonzalo converte. E o Al-Nars consegue empatar a disputa. Vamos pra quinta. É o Carvajal. Bateu bem. Deslocou o goleiro. Seguinte agora, hein, mano? Vai aí o cabeludo do Al-Nars. Se ele perder, já era. É o Luiz Gustavo. Se ele perder, aí dá adeus. Pode voltar pra casa. Luiz Gustavo na canhotinha. Preparou. Cortuá. Foi. Pegou. Acabou pro Al-Nars. O Real Madrid vai enfrentar o time do Flamengo na decisão desse Mundial de Pênaltis. Quem será que vai levar? Vamos, então, pra grande decisão devido ao Al-Ali ter desistido, desaparecido aqui do jogo. A gente não vai fazer a disputa do terceiro lugar. Vamos direto pra decisão. Flamengo versus Real Madrid. Pedro é o primeiro a cobrar. Expectativa de uma disputa acirrada, já que os dois goleiros são muito bons. O Cortuá, mano, nem se fala, né? É um gigante, é uma muralha pegadora de pênalti. E quando o Pedro ainda bate no meio, ajuda demais o goleirão belga. Real Madrid pode sair em vantagem com a lei do ex. Vini Júnior. Ele na batida. Perdeu. Deixa aí nos comentários se foi de propósito ou se realmente méritos totais aí do Santos. Olha o Gabi. Primeira batida do Gabi na decisão. Ele perde também. Todo mundo parando nos goleiros até agora. Karim Benzema. A segunda. Perdeu também. Inacreditável. Uma grande decisão onde até o terceiro pênalti ninguém converte. Vamos ver com a rasca. Ele foi. Agora sim uma cobrança de total categoria. O uruguaio desloca o Courtois. Aí o Rodrigo. Como eu disse, perdeu o pênalti na Copa do Mundo. Mas no Mundial de Clubes ele não perde. Fez nas semifinais e faz agora na decisão. Olha o Everton Ribeiro. Decidiu para o Flamengo nas semifinais. E converte, bate forte agora. O segundo gol do Mengão. Luka Modric. Aí o Croata. Ele é o terror do Brasil na Copa. E está sendo do Flamengo também nesse Mundial. Converte muito bem. 2x2. Eric Pulgar. Última batida do Mengão. Pulgar. Parou no Courtois. E a situação do Flamengo agora é extremamente dramática. Se o Valverde converter, o Flamengo para novamente na final do Mundial. E o Real vai conquistar. Federico Valverde. Ele na bola. O Santos foi. Mas saltou bem depois do chute. O Flamengo perde o Mundial de Penaltis. Continuem assistindo os vídeos. E confiram também o Geração Gamer 2. O nosso canal de futebol mobile. Tamo junto sempre. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.